Não sou nem quero ser o seu dono E que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me enganou Não está madura Onde está você agora? As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Cai bem, muito bem, muito bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Você me enganou Não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Onde está você agora? Muito obrigado